E aí pessoal, estamos com mais um vídeo de Skyrim aqui, vamos subir lá, vamos fazer a missão principal do game, né? Vamos lá. Eita, ela ficou brava, hein, que eu vim visitar o rei dela. Bem, isso explica por que os guardos deixaram você, vamos lá, vamos lá, o Jarl vai querer falar com você. Então, você está em Helgen, você viu esse dragão com seus próprios olhos? Por que, Ismir, Ireleth foi certo. O que você diz que agora nos prevented? Vamos continuar a confiar em a força das nossas caixas, contra o dragão? Meu Senhor, nós devemos enviar os troops para o Riverwood, por uma vez. Isso é o mais imediato de medo, se o dragão está morrendo nas montanhas. O Jarl of Valkyrie vai ver isso como uma provocação. Ele vai ver que nós estamos preparando para juntar o lado de Ulfric e atacar ele. Nós devemos... Certo! Eu não vou ficar por aí, enquanto o dragão se arrucou o meu colap e o meu povo. Irreleth, enviando um detetimento para o Riverwood em uma vez. Sim, meu Jarl. Se você me desculpe, eu vou voltar para o meu trabalho. Isso seria melhor. Bom, você me desculpe, por sua própria iniciativa. Você fez o Whiterun a serviço, e eu não vou esquecer. É isso aí, tá vendo, ele retribuiu. Vamos ver o que eu ganhei aqui. O que eu ganhei? Acho que não me deu nada. Não sei porque eu sou tão pesado. É, não sei. Deixa eu jogar umas coisas dessa fora. Vou jogar aqui mesmo. Vambora. Vamos ajudar no projeto do dragão lá para eles. Olha, tem as pedras de encantar, pedras de armadura. Claro, eu tenho tudo que você... Então, você deseja master a arte arcana? Aqui você já pode vender. Você vem no seu vestuário, vende. Vende isso, vende isso. Vende um colarzinho de ouro que você tiver. Esses livros assim, você não vende não. Isso aqui você pode vender. Pode vender. Pode vender. Se você já leu, pode vender. Eita. Eita. Caramba, eu joguei a arma lá e ele xingou, meu. O guarda me xingou. O guarda me deu mó moral aqui, velho. Penny. Beleza. Me deu missão. Entendi. Pois é, a gente. Beleza... Deixa o guarda, meu. O guarda me deu um sp Sophia. Falou comigo, vai jogar a arma. Eu joguei as armas no chão lá, pô. Nossa, deixa eu usar a habilidade minha só pra ver como é que funciona. Poderes. Aqui estão as missões principais. Recupere a pedra do dragão. Como é que usa meu poder? Não sei. Ah, entendi. Usei. Vale por 60 segundos. Vamos colocar algumas habilidades no favorito. Vou colocar a isca. Eu gosto de botar gelo depois. Aí ela fica aqui, eu equipe. Beleza, bora lá, né? Como nós estamos a pé, vai ser uma delícia. Se você for fazer missão secundária nesse jogo, você vai ficar perdido de tanta missão. Aqui eu acho que eu consegui cortar um caminho, ó. Se você não me engana aí, tá vendo? Você já sai da muralha aqui fora. Aqui tem um cara. Vamos vender umas batatas. Honest pay for honest work. This war is stupid. Need something? Honest pay for honest work. It's back to work, then. Roubar? Onde tem o vendedor? Aí ficou escuro. Tem um guarda aqui. O que esse guarda tá correndo? Não tenho nem noção. Eu preciso de um cavalo, mas só tenho a opção de roubar. Eu não quero roubar o cavalo do cara. Tá, vamos pegar um dinheirinho aqui, né? Vamos pegar um dinheirinho aqui, né? Joguei tudo fora. Então, pessoal. Depois que você vim aqui, ó. Que você sair por fora, é que eu demorei um pouco. Que eu tava colhendo algumas coisas pra me encher a vida. Aí você corre pra cá, ó. Que vai ter um acampamento de uns bandidos aqui. Aqui você vai conseguir um cavalo. Assim que você conseguir um cavalo... Ali tem... Ali você não bere ali. Porque é um acampamento de... De gigante. Acampamento de gigante não é uma boa escolha, não. Tem uma raposa, ela vai correr. Se quiser, você pode matar ela. Pra pegar a carne pra vender. O acampamento dos caras vai tá aqui. Não sei se eles vão tá aqui dormindo. Você pode chegar, matar todos. Não pode encostar no cavalo. Porque senão ele vai correr, né? Aí, ó. Lá está o cavalo. Ali está um deles. Ali está o bandido chefe. Eita, o cara já me viu ali. Já me detectou. Eita, eles estão de ouro em mim, pô. Estão de ouro em mim. Ela já se armou. Vou virar as costas, vamos ver. Você é bandida? Vem. Olha o bandidão. Esse é forte. Olha o quanto que ele é forte. Isso é um deles. Vai chegar uma penca de bandido aqui. O que que eu faço? Vou equipar as armaduras, né? Mais forte. Vou jogar essas leves aqui fora. Porque o meu personagem pode ser armadura pesada. Vamos fazer a limpa aqui bem rápido. Antes que a cavalaria chega. São bandidos. Não tem problema em matar, não. Bandido tem que morrer. É zoeira. Não é isso não. Aqui, ó. Eu peguei de nível. Vamos lá. O que que eu vou focar no momento? Armadura pesada. Saúde e resistência. Eu quero resistência. Não quero saúde no momento. Eu quero bater mais. Vamos bater ponto na armadura pesada. Beleza, vamos pegar a comidinha aqui. Tem os baús deles aqui. Mas tá de noite. Não tá dando pra ver nada, meu. Perito, hein? Aqui é ruim de abrir. Tá vendo? Quebra face. Beleza, eu abri. Vamos ver o que tem. Uma machadinha. Uma machadinha até boa. Tira ponto de resistência, né? Mas pra mim não vai servir de nada. Opa, chegaram os outros bandidos. Tem um que é mago. Eita, esse é o problema. Porção rápido. Vamos usar uma cura. Uma não, né? Várias. Essa daqui já morreu pra mim. Então é isso, pessoal. Falei com vocês que tinham uns bandidos que iam chegar. Pra mim ia ser mais forte. É porque ia estar no normal. Não tá tão forte. É isso. Você pega sempre só o origm mesmo. Pra você não ficar pesado. Beleza. O cavalo dele está aqui. Eu vou pegar pra mim. Como nenhum guarda vai ver. O cavalo vai ficar pra mim. E... E... Sem subir nenhum ponto de procurada. Essa carroça aqui. Então eu vou pegar as coisinhas aqui. Beleza. Coisinha bem básica. Aqui, ó. Lenha aí. Não vale nada. Nem convence pegar. Ouro. Flecha. Nada. Nada que eu queira. Beleza. Então é isso. Até o próximo vídeo. E... Valeu. Tchau. Tchau.